Bom, essa opção do Dorival de barrar o Cáceres é um pouco estranha, porque é um jogador que vem atuando muito bem no meio campo ali do Flamengo. Com ele no time, o Flamengo perdeu muito poucas vezes. E eu acho que ele vem com uma proposta um pouco diferente, porque ele acha que o Bahia vem com muita força, já que é o time com uma das melhores campanhas no retorno do campeonato. E ele quer um time um pouco mais ofensivo, um time que tenha uma velocidade maior para o contra-ataque. Então, ou ele tem a opção do Amaral, que ele vai botar um time um pouco mais fechado, ou ele bota o Renato, que é um cara que vai andar um pouco mais de velocidade. Ele vai jogar sem volante e vai jogar com um time um pouco mais à frente. Na minha opinião, eu acho que o Cáceres encaixava muito bem ali no meio de campo. Então, para mim, não sei se é uma boa opção barrar o Cáceres. Então, eu acho que o Cáceres encaixava muito bem ali no meio de campo. Então, eu acho que o Cáceres encaixava muito bem ali no meio de campo. Então, eu acho que o Cáceres encaixava muito bem ali no meio de campo. Então, eu acho que o Cáceres encaixava muito bem ali no meio de campo. Então, eu acho que o Cáceres encaixava muito bem ali no meio de campo.